Música Você vai ver amanhã no Fantástico A verdadeira história do voo 254 O voo que não terminou Oito anos depois da tragédia O comandante César Garcês Conta pela primeira vez Por que errou o caminho e foi parar na selva A dor de uma estrela O cantor Elton John conta a Zeca Camargo Como a perda de dois amigos O estilista Gianni Versace e a princesa Diana Abalou a vida dele Angélica e o fim de uma paixão A lourinha que está completando 10 anos de carreira Acaba de gravar um musical no deserto do Chile O título O Fantástico começa às oito da noite Logo depois do Domingão do Faustão Vamos escovar o tempo O papai vai gostar do seu dente E o que disse o dentista? Que ela não tinha cárie Muito bem Imagine que essa concha seja um dente E isso, os ácidos dos alimentos que podem causar cárie A escovação de ar com um Colgate gel com flúor Protege dos ácidos que enfraquecem os dentes Colgate ajuda a fortalecer os dentes Tornando-os mais resistentes Nada de cárie porque usa Colgate Se a mamãe cidadana muito bem Colgate Creme dental com flúor número um do mundo Amanhã à meia-noite Começa o horário de verão O que está sendo lançado nos grandes centros do mundo Você vai conhecer no terceiro salão internacional de informática do Rio A maior feira de vendas de produtos e equipamentos de informática do país Preços incomparáveis com vários planos de financiamento Eu nunca vi nada igual E a grande novidade Junto, o salão de foto e imagem Para quem é fascinado por fotografia Você não pode perder essa chance Espero você lá Salão de informática de 9 a 13 de outubro no Rio Centro Realização, escala eventos Perto Carreiro World Um dos maiores parques temáticos do mundo Está pertinho de você Venha participar dessa grande emoção Aproveite a promoção com desconto para ingresso de dois dias Exija dois dias em Perto Carreiro World O ideal para você viver todas as emoções Espero por vocês Quem gosta de tudo Quem gosta de Quem gosta de tudo no lugar vai adorar Intimus Day É o primeiro protetor de abas de calcinhas com abas Ele fica seguro a calcinha o dia todo E em todos os dias você é que se sente confortável Ah não Esse é Intimus Day com abas Esse não sai do lugar Nós entendemos a sua intimidade Domingo no Faustão Tem arquivo confidencial com Pedro Bial Perdiu geração jovem com Roberta Cipriani Tiago Lacerda e Thaís Araújo A participação especial de Luciano Zapir Festival de pegadinhas E ainda os sucessos de Nelson Gonçalves E só para contrariar Neste domingo Quatro da tarde Domingão Do Faustão Quem tem globo Tem tudo Domingo no Faustão